Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e bora aqui comigo ver a revista Avon Casa Estilo da campanha 14 de 2023. Campanha 14 é uma campanha especial aí de dia dos namorados. A Avon lançou alguns produtinhos especiais aí pra essa data. Esses copos aqui, ó, de café. Achei super bonitinhos, né? Bem estilosos. Aqui passamos pelo índice. E aqui, gente, ó, na compra de qualquer produto das páginas 4 a 11, leve o pote de coração pela metade do preço, R$ 6,49. É um pote bem bonitinho e os produtos dessa nova coleção também são bem fofos. Inspirados aí em preparar, né, o café da manhã. Eles são bem estilosos e todos em plástico, né? O que eu achei bem interessante também. Porque, de repente, né, se a gente não estiver em casa, dá pra levar esses produtinhos aí, né? Se, de repente, né, você, sua namorada, seu namorado, vocês forem passar a noite em outro local. Se é que vocês me entendem, né? Dá pra preparar aí um lanchinho, deixar tudo organizado e levar essas peças aí pra fazer uma presença super legal no café da manhã. Gente, achei super carinhoso isso, né? Os produtinhos. Achei uma graça. Mas comentem aí nesse vídeo o que é que vocês acharam dessa nova coleção aí especial de Dia dos Namorados da Avon. Seguindo aqui na revista, temos o batedor por R$ 32,99. O açucareiro com colher, R$ 10,99, gente. E o porta-frios de corações por R$ 25,99. Que gracinha, né, gente? O porta-queijo aqui, ó, R$ 19,99. O pote de coração aqui, gente, tá R$ 12,99. Mas tem aquela ofertinha lá que eu mostrei pra vocês lá em cima, que ele fica pela metade do preço. Seguimos aqui, né, na Avon, tendo mais lançamento, né, na Casa Estilo, né, produtos diferenciados na Casa Estilo do que na própria revista de cosméticos, né? É o que todo mundo anda percebendo. Porque novidade mesmo na campanha 14, em perfumaria, né, não temos. Temos um flanker aí, né, do Love You. Quero experimentar, por sinal, né, gente? A Avon não me enviou a amostrinha. Não sei o que acontece, gente. Eu acho que eu sou a única que não recebe a amostrinha aí da Avon, gente. Mas, enfim. Vou buscar as amostrinhas aí, testar os perfumes e trazer resenha dos perfumes, os últimos lançamentos aí da Avon aqui pro canal, tá bom? Só aguardem aí com um pouquinho mais de paciência que eu vou trazer a minha opinião sobre os perfumes pra vocês. E não se esqueça, se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo, mas já ativa o sininho, deixe o seu like. Pra ficar por dentro aí de todas as novidades, é muito importante ativar o sininho, tá, gente? Assim vocês não perdem nenhum conteúdo aqui do canal. O YouTube quase nunca, né, avisa sobre todos os vídeos que a gente posta. E ativando o sininho, você não vai perder aí os novos assuntos aqui, as resenhas, né, no canal. Comentem aí nesse vídeo, galerinha, o que é que vocês estão achando da campanha 14, aqui de Casa Estilo, da Cosméticos também. Logo, eu vou subir a revista Avon Cosméticos aqui para o canal. Se você é representante da beleza Avon, já tenho o vídeo aí da revista Avon com você. E não perca também a minha aberturinha de caixa da Avon, da campanha 12, que logo está chegando por aqui, gente, minha aberturinha de caixa da campanha 12. Aqui temos o kit refrescante, o jogo com quatro copos e uma jarra por R$ 26,99. Esses utensílios aqui, ó, três por R$ 19,99 cada. São muito bons, eu comprei uma espátula e achei a qualidade muito boa, viu, gente? Compensa. Os produtinhos aqui de Casa Estilo, geralmente, não são de má qualidade, né? Tem uma ou outra exceção, mas são produtinhos de boa qualidade, sim. Não se esqueça, galerinha, de dar pause aí no vídeo para vocês verem com mais detalhes, tá? Porque tem muitas folhas e se eu demorar a passar aqui, o vídeo fica muito longo. Então, dá pause aí, dá um print para ver com mais detalhes que as bolsas em oferta. Aqui começa a promoção com 30% de desconto nessa página. 30% de desconto aqui nas meias. 25% de desconto aqui nesses produtinhos. 30% aqui. Escovas com dor são muito boas, viu, gente? Já vendi várias aqui para as minhas clientes. Elas gostaram. Vendi esse aromatizador aqui, gente, que ele tem flor de cerejeira, pêssego e sândalo. Ele foi lançamento, né, na campanha 12. Minha cliente fez pedido dele, vai estar na minha aberturinha de caixa. Mais aromatizador aqui. Aliás, na campanha 12, eu vendi muito aromatizador. Estão em oferta, né? As clientes aproveitam, né, galerinha? Você que quer comprar comigo os produtinhos da Avon, tem a minha loja da Avon lá no meu Instagram. Tem um link que você, entrando, já encontra a minha loja. Então, é super fácil. Eu vendo para o Brasil todo através da loja da Avon e também através da minha loja pessoal. De qualquer forma, vocês têm que entrar lá no Instagram para achar os links, tanto da minha loja pessoal quanto da loja da Avon. Qualquer dúvida também, podem me chamar lá no meu Insta. Menor preço do ano da máquina de corte, ó, gente, R$99, 30% de desconto. Ótima opção de presente, né? Para o namorado, para o maridão. Lançamento aí de kits infantis, ó. Porta sabonete líquido, porta hastes flexíveis, o bol e o cestinho por R$49,99. Aqui as canecas dos personagens. Uma por R$12,99 e a segunda por R$8,99. Garrafas, ó, R$19,99 cada. Menor preço do ano, nessas aqui também, ó, R$17,99. Os produtinhos que comprando ajuda aí no Instituto Avon. Aqui em Casa Estilo. Ofertinha aí de shampoo, de condicionador. Lançamento, gente, ó, do filme Encanto. Cachos lindos. Shampoo, cachos Mirabel, condicionador e creme de pentear. Vendido aí separadamente. Que gracinha, né, gente? Colônia também, ó. Uma por R$24,99 e duas por R$19,99. Aqui vendido no kit, ó. Um shampoo, condicionador e o creme, cachos, por R$47,99. Estamos no fim da revista, galerinha. Comentem aí esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E me sigam aí nesse Instagram. Tem coisinhas que eu só mando por lá. Me sigam lá pra dar essa força. Lá no meu Insta também. Um beijo grande e até o próximo vídeo.